E aí pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui do JP Player, do ID, e vamos lá pessoal, esse é o vídeo aqui da promoção dos 10 trajes, que eu vou sortear aqui, a primeira promoção mesmo do canal, vinculada com o ID. Então, eu vou mostrar as regras para vocês, esses aqui são os 10 trajes, o Coelho de Páscoa, o Conjunto Odin, o Conjunto Profeta, o Conjunto de Feiticeira, o Conjunto Militar, o Branco, o Conjunto Anfitriã, o Rudolf, o Natalinho, e o Traje Montaria Real, Azul e o Vermelho. Pronto, são esses 10 trajes aqui, vamos lá para as regras agora aqui, rapidamente, vamos lá. Bom, aqui está a página da promoção que eu fiz, então seria Mega Promoção, sorteio de 10 trajes. Então, eu vou logo dizer aqui o regulamento, que é o que interessa, já apresentei os trajes, então vamos lá, serão sorteados 10 ganhadores nessa promoção. Curtam a fanpage do JP Player no Facebook, seria essa página aqui, a fanpage. do Facebook, você vai clicar aqui em curtir, e receber notificações para ficar por dentro das atualizações. A segunda regra, ser inscrito no canal JP Player, você vem aqui no canal, o endereço do canal, você põe JP Player aqui na barra, e clica em se inscrever no canal, para quem não é inscrito. Bom, a terceira regra seria convidar um amigo para se inscrever no canal e curtir a fanpage. É muito importante também que as pessoas comecem a interagir com o canal, a curtir a página, porque isso vai dar mais visualização, vai dar mais like, vai dar mais grana, para eu poder pegar e comprar mais itens para vocês. Esse aqui seria só o primeiro sorteio de muitos que eu vou fazer ainda. A quarta regra seria colocar o nome do seu usuário, do YouTube, e o usuário do seu amigo, o nick do seu amigo, nos comentários do banner postado da promoção. Que seria esse banner aqui, a sorteio e tal, a data de sorteio, o horário e os 10 trajes, o que vai ser sorteado. Bom, deixar um like no vídeo da promoção que está no canal, eu estou gravando agora, e o endereço, vocês vão pegar esse vídeo que eu estou gravando agora e vão dar um like. É importante, pessoal, que o sorteado só vai ganhar o traje, ou os trajes, eu acho que só é um, só é um por pessoa, mas eu não sei, mas só vai ganhar o traje se cumprir todas as regras acima. As seis regras vão ter que ser cumpridas para poder ter acesso ao traje. Caso falte, ah, tu faça cinco e não faça, sei lá, a sexta, aliás, a quinta, no caso, dá um like aqui, por exemplo, aí já não ganha. Então, nesse caso aí, se alguém não cumprir todas as regras, vai ter um ressorteio com os participantes que ainda não ganharam. Aí eu vou excluir as pessoas que não cumpriram. O canal fará o sorteio no dia 15 de maio, às 20 horas. O prêmio será enviado ao ganhador pelo e-mail, aliás, no e-mail não, no caso, em game. É porque eu aproveitei aqui o texto de um sorteio passado. Ele vai receber em sete dias úteis, porque eu tenho faculdade, eu tenho minha vida, qualquer coisa, se der a data do sorteio e eu acabar não pudendo no dia, fica para o próximo dia, vocês também me mandam alguma mensagem, algum inbox, alguma coisa assim. Caso não seja possível entrar em contato com o ganhador em dois dias, um novo sorteio será realizado com os outros participantes. A promoção é válida apenas para residentes do Brasil. O ganhador tem até dois dias para reclamar o prêmio. Também pode ter algum desencontro. Eu tentar entrar em contato com o cara, o cara não responder, eu entro em contato com ele de novo e tal. Em dois dias eu vou ficar tentando entrar em contato com o ganhador. Se ele não reclamar o prêmio, se ele não me responder, eu vou fazer um ressorteio. O ganhador receberá o prêmio em sete dias e o prêmio será enviado ao ganhador sem custos. Não vai ter nenhuma troca por gold ou barra ou nada. É totalmente free esse sorteio. Então seria isso pessoal, é bem básico. Cumpram as regras, todas as regras aqui listadas. E é importante que você dê like nesse vídeo. Se inscreva no canal, caso você não seja inscrito. E vamos lá, essa é a primeira promoção de muitas outras que eu vou fazer ainda. Então é isso aí pessoal, tamo junto, é nóis. E até o próximo vídeo pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri